E não custa lembrar, ele foi voto vencido no anúncio nesse formato, ele também não queria esse anúncio de urubu com pavão, bonito e que voa, mas isso é importante dizer, ele estava também imaginando, prevendo esse tipo de reação. Mas, Naca, teve outra medida também desse pacote, que é a questão do reajuste do salário mínimo. A gente lembra quando o governo Lula prometeu na campanha e depois anunciou, a partir de agora, finalmente, depois de tantos anos, voltaremos a ter reajuste real do salário mínimo, aumento real do salário mínimo. Tudo bem, o aumento real do salário mínimo vai continuar, só que agora será menor. Explica, então, essa diferença para a gente. A regra que existe até agora é prever que o salário mínimo sempre aumenta, todo ano, a inflação, mais o crescimento da economia dois anos antes. Então, se em 2024, por exemplo, este ano, a gente crescer 3%, o nosso PIB, a economia crescer 3%, quer dizer que daqui a dois anos, quem ganha o salário mínimo vai ter a inflação do ano anterior, mais esses 3% de crescimento do ano presente, do atual ano. Essa regra permite, quando numa situação boa como a atual, que a economia está crescendo mais do que se espera, haja um aumento real do salário mínimo que pode superar 2,5%. E por que 2,5% é um número importante? Porque toda regra do arcabouço fiscal, a regra fiscal que existe hoje, limita o aumento das despesas em 2,5%. As despesas só podem crescer 2,5% para dar alguma previsibilidade para a trajetória das contas públicas. Só que com esta regra que existe até agora, do salário mínimo, o salário mínimo pode crescer muito mais, se a economia crescer, obviamente, dois anos antes. E o que o governo está anunciando limita este crescimento aos mesmos 2,5% de todas as demais despesas públicas. Isso dá previsibilidade. Continua tendo a possibilidade de aumento real do salário mínimo, mas agora com um teto de 2,5%. Esta é a medida entre as medidas econômicas, do pacote, do plano de Fernando Haddad, não falando da reforma da renda, é a medida mais importante, que gera um maior impacto porque o salário mínimo paga, por exemplo, boa parte das aposentadorias e uma parte importante dos programas sociais, como o BPC. Então é isso. A partir desta proposta, 2,5% vai ser o máximo acima da inflação que o mínimo sobe.